Está estudando raciocínio lógico para concurso e está sofrendo com as equivalências que caem? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar equivalências em exercício. Você vai ver depois desse vídeo, a equivalência vai ser muito simples. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Esse é o primeiro passo para transformar a história da sua vida com raciocínio lógico. Também baixe o material da aula que está aqui em algum lugar, que assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos que só quem está nela tem acesso. E agora, vamos lá começar a nossa aula. Galera, começando aqui, eu vou rapidamente mostrar para vocês quais são as equivalências que vocês têm que saber para concursos. Porque existem diversas equivalências, mas essas duas que eu vou te mostrar, você tem que saber. E também, se você quer uma aula teórica, aqui embaixo, quando acabar a aula, aqui embaixo tem um link de uma aula de equivalências que eu coloquei. Então, veja essa aula depois, tá bom? Então, vamos lá. Equivalências. As duas equivalências que caem relacionam o conectivo C e Tão. Deixa eu botar aqui, equivalências. Escrever isso aqui, equivalências. As duas que caem, elas relacionam o conectivo C e Tão. E no método MPP, nós falamos que são a equivalência 1 e a equivalência 2. É importante. A equivalência 1, você vai encontrar em alguns livros como, como se diz, contrapositiva. Equivalência 1 não tem troca de conectivo, continua o C e Tão. Você nega tudo e inverte. Essa é a equivalência 1. Você nega tudo e inverte. Já a equivalência 2 tem troca de conectivo. É o Neymar. Que é o quê? Você nega a da frente, coloca o ou e mantém atrás. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo para cada uma, para você aprender a usar. O aluno fica agoniado e pergunta, Renato, quando eu sei que eu uso a 1 ou a 2, calma gente, são etapas. Então, pula etapas. Vem comigo. Eu vou te mostrar todas as etapas. Nós vamos aplicar, porque essa aula é de exercícios para você levantar. Então, vamos lá. O primeiro exemplo aqui. Exemplo A. Vamos usar a equivalência 1. Está legal? Se chove, então, B. B, botar essas leis que são fáceis. São pequenas, tu vai entender, tá bom? E aí, vamos usar a equivalência 1. Lembrando que a equivalência 1 não tem troca de conectivo. Ou seja, continua o C, então. Então, você vai deixar o C, então, escrito e vai fazer o quê? Vai negar tudo e inverter. Isso que é o negar tudo e inverter. Você nega tudo e inverte. Bebo. Vem para frente. Não bebo. E chove. Vai para trás. Não chove. Então, como é que fica a equivalência 1 aqui? Se não bebo, então não chove. Acabou. Essa é a equivalência. Você nega tudo e inverte. Se não bebo, não chove. É só fazer isso. Agora, vamos aprender a usar a equivalência 2. Ai, meu Deus, Genato. Quando eu sei que eu tenho que usar a 1 ou a 2? Cara, calma. Eu vou te ensinar. Aprende primeiro. Não pula etapas, tá? Se viajo, então, caso. Tá bom? Essa frasezinha aqui é com o Seitão. A equivalência 2, galera, a gente brinca, fala que é o Neymar. Mas o principal é você entender que tem essa troca de conectivo com o ou. Então, o que você vai fazer quando for para usar a equivalência 2? Você vai tirar o Seitão e vai colocar o ou. Feito isso, você bota o Neymar para jogar. Nega. Mantém. Viajo vai ficar não viajo. Caso vai ficar caso, porque você mantém. Então, qual é a equivalência 2? Não viajo ou caso. Muita gente confunde mané com Neymar. Mané é negação. Já tivemos a aula de negação aqui nessa série, porque esse vídeo aqui é uma série que nós estamos fazendo. Raciocínio lógico para concursos sem exercícios. Nós estamos com os assuntos e vocês escolhem. Próxima aula, vem comigo aqui. Daqui a pouco você vai poder escolher qual é o próximo assunto, o assunto da semana que vem. Então, veja aí. Tudo bem? Tranquilo aí? Aprendemos a usar as duas equivalências. Agora, vamos à prática. Tá bom? Vamos lá. Agora que nós aprendemos a usar as duas equivalências, meu povo lindo, o que acontece? Nós vamos botar em ação. Como é que nós vamos colocar em ação? Galera, primeira coisa. Como você... Primeira coisa, são três etapas. Primeiro, saber usar a equivalência 1 e a equivalência 2. Segundo, saber identificar quando o problema é de equivalência. Terceiro, saber qual das duas usar. Primeiro passo, nós já aprendemos. Aqui, vou até voltar. Já sabemos usar a equivalência 1 e a 2. O segundo passo, galera, é saber quando é equivalente o problema. Por exemplo, uma sentença logicamente equivalente. Olha só. Vamos botar em prática um método muito poderoso que nós ensinamos aqui no método MPP. Que é o que nós chamamos de método 250. Nós vamos ficar o tempo todo falando do método 250. Por quê? O que é o método 250? É um método que nós desenvolvemos onde só de ler você já resolve 50% da questão. Isso mesmo. Só de ler você já resolve 50%. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. E é isso que ele faz. E é simples. É só subir a... Uma sentença logicamente equivalente. Ah, foca no conectivo. Se Ana é bela, então Karina é feia. É? Cara, falou equivalente, o problema é equivalente. Como eu sei que o problema é equivalente? Tem essas situações. Problema de equivalência. Problema de equivalência. Fala equivalente. Tudo bem? Ok? Ou pede algo igual o que está escrito lá. Se dá um seitão e pede algo igual o que está escrito. Então, problema de equivalência. Então, problema de equivalência. Fala equivalente ou pede algo igual. Falando de SESP, ele pede para você reescrever a frase ali. Tá? Mas, enfim. Vamos falar aqui. Bora lá. Então, vamos lá. Se Ana é bela, então Karina é feia. Galera, primeiro passo. Aprender a usar as equivalências. Aprendemos. Segundo passo. Aprender e identificar. Aprendemos. Terceiro passo. Saber qual das duas utilizar. Aí é que entra. O que a gente fala aqui no método MPP? Identificou que o problema é de equivalência? Mete a equivalência 1. Faz a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, você usa a equivalência 2. Acabou. É simples. Aprendeu? Então, vamos lá. Vou até reescrever aqui. A frase é essa. Se Ana é bela, então Karina é feia. Bom? Se Ana é bela, então Karina é feia. Show? Nega tudo inverte. Vai ficar se... Já vou deixar o sem, então, aqui. Joga a equivalência 1. Vou meter a equivalência 1 aqui na parada. Karina é feia. Vai ficar se Karina. Não é feia. Então, Ana não é bela. Acabou. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. A nega é tudo invertido. Vamos ver? Se tem essa resposta, olha a letra E. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Acabou. Marco o V da vitória. Letra E. Se não tivesse essa daí, aí sim eu ia usar a equivalência 2. Tudo bem? Ah, dá um exemplo da equivalência 2, gente. Vamos comigo? Vamos aqui. A aula foi toda pensada do que você tem dificuldade. Então vem comigo que vai dar certo. Show? Maravilha? Anota aí o papel e caneta na mão. Anota isso tudo. E, olha, eu te desafio a botar em prática isso tudo que eu te ensinei. Você vai ver que a equivalência não vai ser mais um problema de concurso. E também raciocine o lógico, vai ser um diferencial. Acompanhe essa série. Todo sábado, 9 e meia da noite. Domingo, 9 e meia da noite, tem a série de matemática. Então não percam. Vamos lá. Do ponto de vista da lógica, a proposição, se tem uma B, então, foca no coletivo, né? Então, se tem uma B, então, é advogado, é equivalente a, opa, já sei que o problema é de equivalência. Se eu já sei que o problema é de equivalência, qual das duas, qual das duas que eu começo usando, a equivalência é um. Olha só. Nega tudo e inverte. Vai ficar. Se tem uma B, então, é advogado. Vai ficar. Se não é advogado, tem que negar e inverter. Se não é advogado, então, tem uma B, vai ficar. Não tem uma B. Pronto. Se não é advogado, então, não tem uma B. Vê se tem essa resposta. Se não é advogado, então, não tem uma B. Marco o V da vitória, que o gabarito é a letra C. Acabou. Agora, vai ser chuva de acertos. Pode pegar, botar em prática, que eu estou te ensinando aqui, que raciocínio ótico para concurso vai ser um absurdo a sua evolução. Faz aí. Depois manda aqui para a gente, que a gente quer saber como é que foi. Show? Matei aí a letra C. Beleza? Vamos lá, então? Continuando aqui. Considere a sentença. Coloca o coletivo. Aprendeu? Se tenho saúde, então sou feliz. Uma sentença logicamente equivalente. Já falou que é equivalente. O que a gente faz quando fala que é equivalente? Bota equivalência a um. Dá tudo inverte. Se sou feliz, vai ficar não sou feliz. Então, tenho saúde. Vai ficar não tenho saúde. Pronto. Se não sou feliz, então não tenho saúde. Vamos ver, jogando equivalência a um, se tem essa resposta. Letra A. Se não tenho saúde, então não sou feliz. Não tem. Se sou feliz, então tenho saúde. Não tem. Não tem equivalência com E. Então, não é A, não é B, não é C, não é D. Só pode ser a letra E. Marca. Na dúvida, marca. Até porque é A. Então, se liga. Fiz equivalência a um e não tenho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer equivalência a dois. Só que, cuidado. Quando você faz equivalência a um, você tem que voltar na equivalência a dois. Você sempre volta na frase original. Tá bom? E aí, o que você vai fazer? Primeira coisa. Vai trocar o C, então, pelo O. Foi isso que nós cobramos. E agora, bota o Neymar para jogar. Nega. Mantenha. Tenho saúde. Se eu negar, vai ficar não tenho. O que, galera? Saúde. Saúde. Correto? Ou mantém. Sou feliz. Então, como é que fica essa equivalência? Não tenho saúde. Ou sou feliz. Cabareto letra E. Perfeito. Aprendeu, meu filho? Sempre assim. Joga a equivalência a um. Se não tiver resposta, volta na frase original. Joga a equivalência a dois. Vai ter. Ah, e se não tiver? Ou você errou a questão anuada. Não tem como ser diferente. Beleza? Então, estou vendo aí. Tem mais gente do que like. Então, senta o dedo no like aí. Tá legal? Eu sei nesse exato momento que tem mais gente que like. Senta o dedo no like. E bora. Compartilha. Chama aquele amigo que precisa aprender raciocínio lógico. Essa aula é para transformar a sua vida. E muita gente pensa assim. Eu não vou chamar nada. Meu concorrente não pode ver. Você que tem esse pensamento não passa. Tá bom? Nós temos que levar para o maior número de pessoas. Ajudar o maior número de pessoas. Até porque o seu maior concorrente é você mesmo. Então, você perde, você ganha de você mesmo. Não adianta nada. Tá bom? Faça o seu melhor. Que a sua vitória é bem. Vamos lá. A próxima. Uma sentença logicamente equivalente a... Se o porto é bom, então a carga é rápida. Como é que a gente vai fazer? Vai jogar a equivalência a um. Como é que a equivalência a um? Negatura inverte. C. Olha para trás. A carga é rápida. Vai ficar? A carga... Não é rápida. Se a carga não é rápida. Então... O porto é bom, vai ficar? O porto... Não é bom. Show. Tem que negar e inverter. Lembra? Não basta só negar. Não basta só inverter. Para estar certo, tem que negar e inverter. E aí vamos ver. Se o porto não é bom, então a carga não é rápida. Tá errado. Se a carga é rápida, então o porto é bom. Tá errado. E aí, as outras opções. AC tem o O. Pode ser. Por ponto da equivalência a dois. AD tem o E. Tá fora. A E tem o E. Tá fora. Só pode ser a letra C. Marca o V da vitória. Acabou. Vai embora. Dar o mole. Mas vamos usar a equivalência a dois. Porque pode acontecer de ali ter mais de uma com o O. Tá legal? Tem que saber. E aí, quando vai usar a equivalência a dois, o que a gente faz? A gente volta na inicial. Tira o C, então. E mete o O. Depois disso, bota o Neymar para jogar. Negra. Mantenha. O porto é bom. Negra isso. Vai ficar o porto. Não é bom. ou a carga é rápida, mantém. Vai ficar a carga... É rápida. Ok? Carga é rápida. Aí, certinho. A letra C. O porto não é bom ou a carga é rápida. Maravilha! Caraca, Renato. Estou emocionado. Anos nas trevas. E eu não conseguia. E agora, com essas questões, eu conseguia. É isso aí. É isso. O método MPP nós criamos para salvar a sua vida na matemática. Transformar. Você me fala que o método MPP faz o mundo melhor. Como é o caso do nosso aluno, Luiz Alburquerque. Luiz é aluno da tria de MPP. Eu já vou te falar o que é a tria de MPP. Olha o caso de sucesso dele. Estava como você. Você sabe como não dava. Sempre gostei de matemática e tudo que envolvia esse cálculo. Porém, eu ainda precisava de uma metodologia dinâmica nas resoluções de problemas matemáticos. E com o MPP, tudo se transformou. A luz chegou. E nunca mais o inimigo agiu. Brincadeira que nós fazemos. Porque o método faz um verdadeiro exorcismo nas dificuldades que, por vetura, venham a surgir. O Marcão e o Renato estão de parabéns por desenvolver essa ferramenta. Tão importante a ser aplicada na vida estudantil de quaisquer aluno. O MPP é a forma mais democrática de como eu vejo o mundo matemático por outra perspectiva de forma olhista. Luiz, muito obrigado. Ele é aluno da tria de MPP. O método serve tanto para quem sabe e para quem não sabe. Porque você otimiza. É mais dinâmico para você resolver. Porque não adianta você ter aquela bolha de conteúdo e não saber aplicar. A gente facilita para você. Se você não sabe, também serve porque nós vamos lá de baixo e te levamos. Agora, o que é a tria de MPP? A tria de MPP, na real, ela é a assinatura do Matemática para Passar. Ué, onde eu consigo a assinatura? Você gostaria da assinatura do Matemática para Passar? Responde aí para mim. Ou no bate-papo, se você está aqui assistindo agora. Ou nos comentários. Você gostaria? Se você gostaria, galera, vem comigo até o final que eu vou te falar. Se você não gostaria, vem comigo até o final porque eu não acabou ainda. Tem mais questão, tá bom? E depois tu não escuta. É contigo, cara. Agora, a assinatura, como é que funciona essa assinatura? Nós não liberamos. Se tu entrar lá no site, tu não consegue. Nós vamos lançar essa assinatura em dezembro. Vai ser a única vez que nós vamos abrir em 2019 a assinatura. Então, fica ligado. Caramba, como é que eu faço? Vem comigo que eu te conto. No caminho eu te conto. Vamos lá continuar. Considere verdadeira a seguinte afirmativa. Carlos é louro ou estuda teatro. Com base na afirmativa acima, é correto concluir o quê? Ó, outro jeito de cobrar a equivalência. Ele fala que é verdadeiro e é correto concluir. Ou seja, ele quer algo igual àquilo ali. Nessa questão, ele botou assim, ó. Vou até escrever aqui. Carlos é louro ou estuda teatro. Ele botou aqui. Cara, essa questão é de equivalência e ele deu ou. Se ele deu ou, eu só posso estar na equivalência 2. Por que eu só posso estar na equivalência 2, galera? Por quê? Há equivalência 2 que tem ou. E a equivalência 2, o que eu faço? Eu troco pelo ou e boto o Neymar para jogar. Nesse caso, como já tem ou, o que eu vou fazer? Eu vou trocar pelo C. Então, eu vou colocar o Neymar para jogar. Então, Carlos é louro. Como é que vai ficar? Carlos não é louro. Nega aqui, ó. Não é louro. Então, mantém. Estuda teatro. Ok? Morreu. Então, como é que fica? Se Carlos não é louro, então estuda teatro. Vamos ver? Ó, se Carlos não é louro, letra D. Então, estuda teatro. Qual o meu gabarito? Letra D. Ih, muito bom. Reparou? Equivalência, ele pode pedir equivalência, dando o ou ali para a gente. O que a gente faz? Sem problema. Já está na equivalência do último. Porque não pode ser a 1. A 1 é só a 100. Então, você troca pelo 100 e bota o Neymar para jogar. Show? Maravilha. Vamos lá. Próxima. Uma sentença logicamente equivalente a, se faz sol e eu acordo cedo, então eu vou à praia. Ai meu Deus, é equivalência. Opa, legal. Deixa eu reescrever aqui. Você faz sol e eu acordo cedo, então eu vou à praia. Então, eu vou à praia. Show? Você vai fazer o que? Equivalência? Joga equivalência a 1. Só que aí, galera, eu vou te dar uma maldade. Você chegou até aqui, você merece. Chegou até o final, eu vou te dar uma maldade. Eu vou deixar aqui quem vai me ver. Qual é a maldade? A frase aí, ela é maior. Então, o que a gente mostra no método MPT para os nossos alunos? Você vai usar a equivalência a 1, concorda? A equivalência a 1 é o negativo inverte. Então, vai ficar, se eu vou à praia, essa daí vai vir para cá, eu não vou à praia. Se eu não vou à praia, pega a visão, isso é muito poderoso que eu vou ensinar agora. Se eu não vou à praia, aluno lá do nosso curso já conhece isso. Se eu não vou à praia, então. Para aí. Por que para aí? Para ser a equivalência a 1, na frente tem que estar escrito, se eu não vou à praia. Vai nas opções que tem o C. Letra A, letra B e letra C, né? Você só vai trocar ideia com a questão, com aquela que tem, eu não vou à praia. Letra A. Não faz sol. Está errado. Tem que ser. Para estar certa, tem que ser eu não vou à praia. Letra B. Eu vou à praia. Está errado. Letra C. Não faz sol. Está errado. Então, eu tenho certeza que não é equivalência a 1. E eu não precisei fazer tudo. Eu vou, essa maldade, ser muito poderoso. Usar a resposta a seu favor. Tá? Agora, como eu sei que não é equivalência a 1, eu já vou usar equivalência a 2. Equivalência a 2. Quer dizer, eu tiro o C, então, e boto o O. Depois disso, eu boto o Neymar para jogar. Vou botar o Neymar para jogar. Faz sol e eu acordo cedo. Tem que negar o E. Como nós negamos o E, galera? A gente muda para o O e nega todo mundo. Então, vai ficar assim. Não faz sol. Ou eu não acordo cedo. Como é muito grande, eu vou olhar para a resposta. Vamos ver qual opção que tem. Não faz sol e eu não acordo cedo. Letra D. Não faz sol. Ou eu não acordo cedo. Ou, beleza. Letra E. Faz sol e eu acordo cedo. Está errado. Pronto. O gabarito é a letra D. Precisa nem fechar. A gente vai fechar. Mas acabou a questão. Aprendeu? É isso. É tempo. É manha. Não cair nas pegadinhas do Neymar, que é o cara da banca. Entendeu? É isso que a gente te mostra. Tá? Agora, tem que manter aqui. Ou eu vou à praia. Acabando aqui. No trabalho, ou eu vou à praia. Ganha o tempo. Então, como é que fica? Não faz sol. Ou eu não acordo cedo. Ou eu vou à praia. Cabarito letra D de dado. Muito bom. Gostou aí? Pegou a maldade? Deixei o melhor para o final, né? Pega essa maldade aí, para você não errar. Eu te garanto. Pega essa aula aqui. Assista novamente. Assista a aula que eu coloquei, que é de equivalência, que é uma aula teórica. Eu explico passo a passo ali e tal. Não que eu não tenha explicado passo a passo aqui, porque eu expliquei. Você pode pegar essas duas aulas e fazer questão. Faz questão. E depois me conta como foi o teu aproveitamento. Tu vai ver a coisa subindo. Tu vai acreditar. Show? Beleza? E aqui estão minhas redes sociais. Ah! Meu Instagram. Troca o like, segue de volta e vai lá. Porque todo dia tem dois vídeos novos. Então, mais conteúdo para você. A do Marcão também. Troca o like, segue de volta. Todo dia dois vídeos novos. A do Matemática para Passar, que é Matemática para Passar. E se você quer chegar no próximo nível, no Rádio Sinógeno, esse é o curso que vai te finalizar. Vai lá. Faz uma coisa. Aqui embaixo na descrição tem o link do nosso curso. Clica. Vem assistir uma aula do próprio curso. Tá legal? Assiste uma aula do próprio curso e veja os casos de sucesso e os três bônus que nós preparamos para vocês. E vou falar agora da tria de MPP. Se liga na tria de MPP. O que é a tria de MPP? É a assinatura do Matemática para Passar. Nela, você tem módulo completo de Matemática e Racionais que financeira. Ela tem um de estatística que entra como bônus. Mais de bônus. Você vai ter de bônus todos os cursos de exercícios que nós temos no site. Todos. Todos, todos, todos. Então, é muito bom. Essa é a assinatura. Você vai ter duas opções. Assinatura mensal e assinatura anual. Você vai poder pagar mês a mês. Pagou um mês. Pô, não quero mais assistir. Só não renovar. Anual. Você já fecha o ano todo. Parcela ali. O anual vai ser sem juros. Você vai parcelar ali e vai assistir que vai estar com a gente durante um ano. Mas, se você for no site, não vai encontrar. Faz uma coisa. Para você participar da pré-venda exclusiva da assinatura, vai ser em dezembro, manda uma mensagem para esse número no WhatsApp. 97029. Deixa eu só ver aqui. Eu nunca sei de cabeça. 97029-9443. Manda uma mensagem falando, eu quero a trade. Manda, que é a assinatura. Eu quero a trade. Manda lá. E você vai participar da pré-venda exclusiva. Vai receber primeiro o link, primeiro, todo mundo. Tá legal? Manda lá. Vai ser muito bom. Eu tenho certeza que vai decolar. Show? Então, vamos lá. Agora, mensagem. No fim, tudo dá certo. E se não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. Então, olha só. Tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou até o fim. Vai até o fim. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Show de bola? Galera, muito obrigado. Mais um sabadão. E agora, você vai escolher a matéria. Matéria da semana que vem. Sequência numérica. Sequência de numéricas. Ou tabela verdade. Você vai escolher aí. Sequências numéricas ou tabela verdade. Você vai escolher qual dessas duas matérias. Então, vota aí. Sequência numérica ou tabela verdade. Vota. O assunto mais votado vai ser o de sábado, nove e meia da noite da semana que vem. Show? Muito obrigado a todos. Foi um prazer. Um beijo. Até a próxima. Valeu.